Perda, perdi Há nada afim Querer-te triste riso para mim Nem luz, nem ilume Se é lacedor Só mesmo triste, sincero Eu quero amor Mas brincadeira Tua língua diz A força d'água apaixonada Quis mirar, mirar-te Agora cá Estás tão perto Quando somes lá Certamente fomos Uma certa luz Uma claridade Verdade da vida Certamente fomos Uma certa luz Uma certa luz Uma claridade Verdade da vida Verdade da vida Verdade da vida Verdade da vida Há nada afim Querer-te triste riso Para mim Nem luz, nem ilume Se é lacedor Se é lacedor Só mesmo triste, sincero Eu quero amor Mas brincadeira Tua língua diz Que isso A força d'água apaixonada D'água apaixonada Quis Mirar, mirar-te Agora cá Estás tão perto quando somes lá Certamente fomos uma certa luz Uma claridade, verdade da vida Certamente fomos uma certa luz Uma claridade, verdade da vida Certamente fomos uma certa luz Certamente fomos uma certa luz Certamente fomos uma certa luz Certamente fomos uma certa luz